Olá, bom, eu tô aqui com o Matheus, a gente acabou de acabar de participar do Psicodrama Público de Diadema sobre resiliência. Matheus, conta um pouco aí pra gente, pra mim, pra quem tá assistindo, impressões, percepções, sentimentos, enfim, me conta sobre esse encontro. É, penso eu que saímos todos, acho que sensibilizados, né, às vezes no Psicodrama a gente tem algumas cenas, né, algumas dramatizações que levam pra extremos e levam pra questões polêmicas, que é a proposta, né, do Psicodrama às vezes jogar, né, fazer interpolação, né, jogar lenha na fogueira, pra que a gente busque as nossas verdades, pense em novas, novas possibilidades, mas eu acredito que esse encontro, ele teve uma delicadeza, um dos participantes falou, né, que sobre a água, é como se todos nós estivéssemos permeados pela mesma água, todos nós estivéssemos nadando, juntos, então, tinha, a minha sensação é que fechamos com um, não sei se a palavra é clima, uma substância, um, né, um, alguma coisa que a gente estava envolvido, mas era uma substância boa, que abraçava todo mundo, que tocava todo mundo, essa foi a minha sensação. Muito bem, eu ouvi você falando agora, né, e fiquei lembrando de uma cena que o grupo trouxe, que o grupo trouxe uma cena, pra quem tá assistindo a gente, que era todo mundo fazendo assim, e aí o que você falou, Matheus, eu imaginei justamente um bebê se desenvolvendo, e como é preciso a nutrição, a paciência, acima de tudo o amor, pra que isso ocorra, e eu fico com essa impressão do encontro de hoje, de um grupo muito amoroso, que foi indo devagarinho, trocando, se abrindo, compartilhando coisas maravilhosas, e foi construindo essa substância, né, tão, tão verdadeira, é, que ficou com a gente no final do encontro, o que me faz lembrar de uma das definições do Moreno, né, de psicodrama, que é a busca pela verdade por meio da ação. Então, pra mim, o grupo traz a verdade desse grupo, e hoje nós trabalhamos resiliência, né, gente, pra quem tá assistindo a gente, e uma ligação que a gente fez no encontro de hoje com a resiliência, é que em momentos de grande adversidade, em situações que são muito complexas, que parece que é impossível encontrar uma alternativa, o afeto, o amor, a autoestima, são coisas fundamentais pra que a gente consiga encontrar uma maneira de superar grandes adversidades, e de aprender com elas, que é o que é a grande, é, vamos colocar assim, os grandes quesitos envolvidos na resiliência, quando você supera uma grande adversidade, sai transformada, sai transformado, e aprende com essa diversidade, e hoje o grupo trouxe o afeto necessário pra se fazer isso, representado pela construção do próprio grupo que o Matheus traz pra gente. Matheus, muito obrigado, viu, meu amigo? Coisa do abraço, né, esse, esse herói, esse protagonista que todos nós somos, né, nessa jornada desses desafios, é, esse abraço, se ele receber um abraço de alguém, um abraço verdadeiro de um alguém, de alguém, nessa jornada, vai potencializar essa capacidade de resiliência, e vai ajudá-lo a seguir em frente. Matheus, pra gente fechar, eu relembro do seguinte, eu relembro de um herói que eu gosto muito, que é o super-homem, e o super-homem, ele vive na Fortaleza da Solidão, apesar de que ele mora na Fortaleza da Solidão, na verdade, fica ali o tempo todo mostrando a luz, os pais dele, que criaram ele ali, que é a Marta, a Kent, o Jonathan Kent, eu tô, eu tô trazendo o que você falou numa representação de uma história no seguinte sentido, de que eu concordo muito com você, que pra gente encontrar o herói e a heroína que a gente tem dentro da gente, pra viver a nossa jornada, só se a gente permitir, de fato, se abrir uns para os outros, e o grupo trouxe isso pra gente com grande sabedoria. Meu amigo, vamos fechar com um abraço? Valeu! Um abraço, meu amigo, e um abraço pra quem veio e para quem não veio, mas estava aqui de coração conosco. Ótimo! Um abração pra vocês e abração pra quem tá assistindo a gente. Valeu, Matheus, obrigado. Valeu! Tchau, gente! Tchau, 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 tchau O que é isso?